O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou na última sexta-feira uma portaria encerrando a emergência sanitária. A medida entrará em vigor em até 30 dias, mas as empresas já estão fazendo a volta presencial ao trabalho. A Letícia, grávida de sete meses, trabalhou de casa durante boa parte da gestação. Na reta final, mesmo contra a vontade, teve que voltar à atividade presencial. Meu maior medo é como que o Covid ia desenvolver no meu organismo, até para o bebê, que a gente fica mais preocupada com o bebê do que com a gente mesmo. A situação da Letícia deve se repetir com trabalhadoras distantes no próximo mês. Isso porque o Ministério da Saúde decretou o fim da emergência sanitária, em vigor desde fevereiro de 2020. A medida derruba leis e direitos trabalhistas estabelecidos para o período da pandemia. A justificativa para a mudança é a melhora no cenário epidemiológico, a alta cobertura vacinal e a assistência do SUS. Com isso, devem deixar de valer a obrigatoriedade do uso de máscaras e de protocolos sanitários nas empresas, o afastamento de funcionários com sintomas gripais até a confirmação de Covid por teste, a proibição de demissões de pessoas com deficiência e o trabalho remoto às gestantes, vacinadas ou não, além de idosos e pessoas com comorbidades. Ela tem um impacto direto muito mais em questão de deslocamento, em questão de ergonomia. Então, as pessoas trabalhando em casa, em um ambiente sem ergonomia, voltando a trabalhar presencial, você espera o quê? Um ambiente adequado ergonomicamente. O fim da emergência sanitária também suspende algumas facilidades dadas às empresas, como a possibilidade de redução proporcional de jornada e de salário, ou a suspensão temporária do contrato. O recolhimento do FGTS em dia deve ser retomado. Este advogado trabalhista orienta empresas e trabalhadores a aguardarem novas normas que devem sair nas próximas semanas, antes de fazerem qualquer mudança, e diz que o bom senso nessa relação deve prevalecer. A gente tem aí uma reversão do estado de calamidade, ainda que parcial, tem, mas eu já posso sair fazendo tudo. A minha orientação para os clientes é que não. A gente tem que ter cautela, analisar caso a caso, verificar a realidade das empresas, sempre prosseguir com cautela. A gente tem que ter cautela, analisar caso a caso, verificar a realidade das empresas, sempre prosseguir com cautela.